Evangelho do dia, 29 de junho, Mateus 16, 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos, Quem é que as pessoas dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, Outros ainda Jeremias ou alguns dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus declarou, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso? Mas o meu Pai que está no céu, por isso eu te digo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Iluminai, Pai Faz, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Fa, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto.